Faça elevar o cosmo no seu coração Todo mal combater, despertar o poder Sua constenação sempre irá te proteger Supera a dor e dá forças pra lutar Pega os pés e se precisar realizar Pois as asas de um coração sonhador ninguém irá roubar Senseiá, o guerrero das estrelas Senseiá, nada a te ver Senseiá, unidos por sua força Senseiá, pegados até vencer Faça elevar o cosmo no seu coração Todo mal combater, despertar o poder Sua constenação sempre irá te proteger Supera a dor e dá forças pra lutar Pega os pés e se precisar realizar Pois as asas de um coração sonhador ninguém irá roubar Senseiá, o guerrero das estrelas Senseiá, nada a te ver Segundo seiá, nada a te紅 Renado a teven ser Generado e te vencer Senseiá, legados até vencer E aí 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 Pega-nos, peça-se, esquecemos a realizar Pois as asas E o coração sonha Ninguém irá roubar Sensei E aí 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 Sensei E aí 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 E aí